BATEMOTEL Assistiram a história sem fim ao bom jogo? Que? BATEMOTEL Onde eu estou? Capítulo 9 ZICASOMBRA ZICASHADOU Eu to no motel aqui E ta tudo preto e branco Não a chave pro carro Que que eu vim fazendo essa porra desse motel Eu devia gravar Deixa eu voltar Eu devia pegar uma dessas lanternas Ele pendura onde? Essa aqui Ah moleque, agora é nois Vamos entrar na primeira sala Primeiro quarto Pegamos a chave, a chave do apartamento Ok, vamos pro próximo então Ta trancado não, algo bloqueando ela Beleza, então não é aqui A porta parece ta bloqueada, então é essa A porta não vai se mover Porra vai tomar no meu cu assim né Vou dar um rolê aqui por trás Vê o que a gente acha Deixa eu botar isso aqui no quick slot Porque né Nossa ta bonito esse jogo até Olha, bonitinho cara, bem feitinho Preto e branco ainda dá um clima mais tenso Pra tudo a situação, o que eu não gosto né Parece não haver maçaneta Beleza, que que eu faço então Com essa porra dessa chave? Na janela? Ué velho, tem janela que tem tranca Sim, sim Nunca disse que não teria Eu peguei a chave Ah, neighbor across Ou seja, é do vizinho essa chave Partiu invasão na casa do vizinho velho Ah velho, mete a bica então Ah, algo bloqueando Vou tentar abrir Não, não é aqui Ah! Consegui abrir uma porta, da hora Beleza Vamos salvar o game então Salvar aqui no túnel Porque é nois Tem aqui uma penteadeira Uma revista A capricho do mês 11 Tô no banheiro aqui Tem uma... Que... Caralho Samara! Psicose porra! Que que eu faço caralho? Que que porra é isso? Caralho é muito psicose o bagulho Aí você morre velho Eu taquei Você tacou Não se esqueça de... Calma! Mano, eu perdi a voz Há uma nota, Norman Não se esqueça de tacar A maçaneta com o corpo Eu não quero problema Eu não quero nenhum intruso Como assim? Eu não entendi velho Como assim? Hã? Eu não entendi também Lê em inglês velho Vem vagabunda Sai daqui Eu não gosto dessa palavra vagabunda Eu não sei o que eu falei Porque eu to com raiva Pô, é legal de falar vagabunda Eu não gosto de filho Vagabunda Para cara Porra, massacrei a mina mesmo Meti soco nela Só pra ela ficar ligeira Cê não gosta de falar vagabunda Mas bati mulher Mano, eu não bati mulher Ela não é mulher Ela é um monstro Ela é um monstro, ok? Vamos ver o que diz Na... Cartério de identidade O que diz Maria Antonieta? Norman, não esqueça de Deixar o doorknob com o corpo Eu não quero nenhum intruso Não, eu não entendi O que isso quis dizer E a mina sumiu Ou seja Catete Eu sempre aperto a terraça Eu tenho 3 flares Mas pra que eu teria flares Se eu tenho essa parambutando aqui? Será que tem um corpo no carro? Não Vale a pena dar uma checada Por favor, deixa a chave na caixa A porta não vai se mexer Ué cara, eu não entendi Será que tem algum corpo aqui que eu não achei? Eita pemba Eu mergulhei mesmo Tem um carro na água What the fuck, bro? É um monfívio Ai eu to me afogando Fuck my life Fuck my life Fuck my life Não se afogue Alan Uh, sobrevivi Porra, eu pensei que a flare fosse me ajudar Ah, tem um barco aqui Era pra ter um corpo aqui? Pega Peguei 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 a maçaneta Ou seja Devia ter um corpo ali assim Ok gente, tamo fazendo progresso É essa porra aqui que não tinha maçaneta? Era 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 É nois Bora Dom Pedro primeiro está Ok, brincadeira Não é o Dom Pedro primeiro É o segundo Mentira, nem sei velho Face palm A porta não vai se meu ver Óbvio que pro porão dá pra eu ir né Porque porão né gente Ai meu Deus Porão sempre é bom E tem uma chave no porrão Peguei a chave do carro Sai Samara Desiste em paz Samara te curte mano Void, ela quer eu E tem uma música Dá um abraço nela velho Que ela quer Pare Ai eu vou Vazei mano Deixa ela la mesmo Será que ela me persegue? É a música do Psicose? Eu não sei, eu não lembro Só sei que a Quando eu tava no chuveiro Era a música do Vitor Peguei a chave do carro Vou vazar velho Corre Sim Tá, eu liguei o carro Eu não consigo Eu não consigo acreditar Eu não li o resto Falou alguma coisa da luz do carro Foda-se alunos velho E chegamos ao fim Memories É isso? Sim, chegamos ao fim Finalizou A ligação direta no carro Sim Capítulo 1 O Rampel Ó quem fez é o Rampel Capítulo 2 É o nome de quem fez mesmo É o nome de quem fez o mapa Cadê eu? Na verdade não Tá escrito aqui Tá mostrando aqui nos créditos Bom, essa foi a primeira custom De Crown of Fear gente Porque tem outras ainda Que eu vou jogar Essa foi apenas a primeira Que rendeu umas boas horas De sustos E risadas E gritos Então agora a gente parte pra próxima Que eu não sei o que que vai ser Mas espero que todos tenham gostado E é isso aí Até a próxima, abraços Tchau Tchau